Olá, meu nome é Martins Israel e eu participo da modalidade Vela na classe Florenária FX. E eu acho que esse programa das Forças Armadas de apoio para as crianças e jovens para iniciarem no esporte é uma coisa muito boa, porque primeiro que o esporte agrega valores, né? E eu acho que muitos ensinamentos da vida, você aprende no esporte. E eu acho que também é muito importante na formação dos futuros grandes atletas. E eu acho que é muito importante na formação dos futuros grandes atletas.